A chave, essa batalha aqui, vocês já batalharam alguma vez? Já, várias, várias vezes. Várias quantas? Mais de 10. Mais de 10? Mais de 10, menos de 20. Tá, mas... Vocês tem um placar entre vocês definido? Não sei lá, não é? Não sei. Mas a batalha é bem curtinha, pô. É, faz... Caraca, velho, então é um duelo aí. Faz uns 3 anos já que a batalha aqui se me leva, além do poder é desse tamanho aqui. Ixi, tá na altura de... Nossa. Vamos lá, vamos lá. Não vou nem ir. Aê. Nem comi. Aê. LC versus Mike Zink. Vamos lá. Impa. Você começa. Sorta a mão, sorta a mão. Mike Zink começa, 30 segundos. E aí. Vamos lá. 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 Sabe, cê não encaminha, cê assistia Dona Beita porque gostava de farinha Mas uma opção sua, cê não é da rua, a verdade você não insitua E não insinua, quando você rima é uma papatrua Só que mano, você tá ligado, eu que eu faço a rima que incendeia Tô o cabelo de amarelo pra ver se volta a ganhar aldeia Tá achando que é o cunt ou, na moral mano, sabe que é dedo na ferida Todo mundo enjoou, dá qualquer barata do emicida Você tá ligado, mano, fazendo freestyle, mano, não desanima Fica aí enferrujado, volta dois anos atrás, com a mesma flor e a mesma rima Ô louco meu, Mikezinho atacou, RC, direito de resposta, meus amigas Aí vem geral que sim, tá ligado, geral que tá aí em casa daquele jeito Chuma de bogue Bete de trap, sabe leque que eu não vou falhar Muito tempo com esse exemplo que eu vou batalhar Mano, eu voltei com o mesmo flow, não cê não tem reparado Cê tem muitas aldeia que eu vou ter pra você me acostar e ficar mais 20 anos parado Ó, cê tá ligado, meu mano, que eu posso minha poesia Mikezinho que apanhava pra mim desde a época de Cotia Aqui ele vem pagar de machão, de conspiração Mas na batalha três anos atrás, LC, você é minha inspiração Ei, LC que tem versado Se não fosse por você, eu nem tinha começado Aqui com meu flow do emicida, ele sim com a moda Em Cotia, caralho, continua que tá foda Meu mano, cê sabe, meu mano, que meu flow não é falcatrua Meu flow é funkeiro, não é falcatrua, é de falco na rua Ai, 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 papai É disso que eu tô falando, Brasil Mikezinho atacou, LC respondeu Mano, bagulho tá pesado, tio Cadê meu mano feijó? Fala comigo, feijó Só feijó Toma aí Toma aí, pai Daqui no jeito, pai Primeiro envolve aí pra mim vai pra LC, mano Feijó foi com LC no primeiro round Platéia vai decidir no chat aí, ok? Vamos esperar aí, dá um minuto Firmeza? 1x0 LC, ok? Terminou, começa! Começa! 1x0 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 E esse beat aí? Tá aí, cara 1x0 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 E eu não fiquei parado pra perder, irmão. Fiquei pra me conhecer e depois voltar e tinha acabado o fim. Caramba, ué! Que hora eu ia quiser! Vai na fila, irmão. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. LC, sou muito seu fã aqui no sapatinho. Mãe, ganhei um autógrafo do amigo do Leozinho. Aquele cara é amigo de um mano foda. E sinceramente, cê não é da roda. Eu faço rima que é improvisada. Se eu me inspirasse em você e o Kant, eu mandava trocadilho e rima forçada. Só que eu não mando, na moral. Então, sabe que eu vou rimando, tio, agora no instrumental. Olha o LC rimando, olha que cara foda. Mas dois minutos fazendo isso, ele vai ser expulso da roda. Aê! É isso que eu falava. Eu acho que você tava rimando e você não escutava. Aê! Na moral, agora é o seu fim. Eu comecei inspirando em vocês e hoje em dia é vocês que se inspiram em mim. Aê! 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 Fala comigo, Papito! Alô, produção! Produção, eu chamo o Magneto aqui pra resolver essa parada. E o pessoal do chat tá liberado pra fazer a votação aí, galera. Quem venceu o segundo round? LC que atacou ou o Mikezinho que respondeu? Um minutou! Cadê o Mag? Eu tô aqui. Fala, papai. Quem levou o segundo? Eu voto no LC, mano. LC segundo o Magneto, ok? Vamos esperar agora o voto da plateia. Plateia foi com o Mikezinho. Agora feijosada. Vai decidir aí, mano. Feijosada. Ficou todo no meu nome. Feijosada. Feijosada. Arrindo feijosada. Eu vou botar terceiro round. Terceiro round na casa! É isso que eu tô falando! Vamos ver a desgraça! Os caras daqui... É dois versus quatro vezes, ok? Feijosada. Oxê, esse beat é pesado, hein? Senta a voz! Senta a voz! Eu confesso que você era bom quando mandava ideologia e rima pro Cité. Hoje em dia você tá enferrujado e o seu astar tá falando mais do que você. Olha essa porra toda aberta, mano. Olha essa sola! Vai se foder, né, meu mano? Isso daí não serve nem pra jogar bola. Na rima eu pego o Corolla que já capota a barca. Foda-se o All-Star, eu sou o Superstar. Minha rima é minha maior marca. Era rima de ideologia, mano. Você tá ligado? Não acabava tipo balaclava. Ideologia foda que você se inspirava. Que eu me inspirava, mano. Você tá ligado? Eu vou cê vai rimando. Olha que bacana. Ai, eu sou um Superstar. Olha que tá rimando. A Hannah Montana. Ei! Na mural, mano, fazendo pistola. Eu vou rimando no instrumental. É a Hannah Montana. Mais necessário. Você pega na bola de concreto e fala Oh, ei, que mau! Que ideia é essa? Você te incomoda? Você é a Hannah Montana. Depois do programa e depois das drogas. Ele não é a Hannah Montana, meu mano. Cê tá ligado? Não é a Miley Cyrus. Eu tô tipo o Freud. Hoje eu chuto sua bunda lá pro cara. Você tá ligado, mano? Que minha rima não é palmeiras. Mas vai, avante. Você não é Hannah Montana. Você é Hannah Montana nas costas do Kant. Ei! Você tá ligado que eu vou rimando o seu Loki. Montava nas costas do Kant e pedia feat. Vim pro Chioque. Ei, eu não pedia feat pro Chioque. Agora que você é Loki. Cê tá ligado que eu vou te explicar. Como o LCR hip hop. Eu pedia feat pro Kant. Agora eu vou batalhar. Mas pergunta pro Memo Kant. Quem que ensinou ele a um pouquinho a rimar? Ensinou um pouquinho a rimar. Travou na hora de falar. Só que freestyle bom. Você sabe. Agora eu vou improvisar. Namorou meu mano. Você tá ligado que eu digo você. Eu tenho dó. Depois de que você parou de escrever as letras dele. Ficou bem melhor. Não, não. Mano. Eu não era Ghostwriter do Kant na improvisada. Irmão. Você não tem nenhuma punchline. Volta com o suporte da semana passada. Ó. Eu não sou Ghostwriter do Kant. Só que na rima eu vou dar falha. Só que eu inspirava ele a rimar. Se eu mandava a besta ele falava. Eu vou mandar nessa batalha. Vamo que vamo galera. Terceiro round aqui mano. Os caras falando. Uma pá de fita um pro outro aqui né parça. Que aí. Vamo ver quem vai acabar essas ideias aí né velho. Atacação de argumentação né. Vamo lá. Vai que se atafou. Ele se respondeu. Cadê o pejora? E aí pejora? A cara do pobre é o pior velho. Ai cara. Não deixa eu usar. Como é que eu fico pensando. O Kant sempre sinta os outros. Eu sinto o Krauken. Eu gosto de esquecer o cara né. Vamo lá. E aí. Vamo lá Feijó. Quem ganhou o terceiro? Oi. Bugou aqui um pouquinho. Quem levou o terceiro Papito? Pra mim o terceiro. É o LC família. LC segundo Feijó. Vamo com a plateia no chat. Um minuto aí tá rolando. Bom não. Certo? Próxima fase de plateia. Pode abraçar. Não pode abraçar. Ai! Mas satisfação. Tchau, tchau.